Maravilhoso início de semana para todos nós. O Tarobá Esporte está começando com um resumão do fim de semana esportivo na nossa região, no Brasil e no mundo. Inclusive a gente dá largada com um empate sem gols do Londrina Esporte Clube com o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B aqui em casa. Estou falando do Náutico. Sábado a gente já havia dito que o problema não é pegar o Real Madrid na Espanha. O problema é enfrentar quem está lá na rabeira da classificação no Estádio do Café. E mais uma vez o torcedor lamentou a falta de vitória em casa. Logo nos primeiros minutos o Londrina chegou duas vezes à grande área adversária. Mesmo sem conseguir finalizar, animou os mais de 3.800 torcedores. Foram várias tentativas. Nesta cobrança de escanteio, o atacante Jonatas Belusso cabeceia e Jefferson defende. O Náutico também ameaça com os laterais Henrique Ávila e Léo. No ataque do Londrina, o meia Celcinho tabela com Arthur, que chuta para fora. O lateral Ayrton passa para o atacante Belusso, mas não é dessa vez. O Londrina vai levando perigo, sob aplausos da torcida. Celcinho tentou de cabeça, mas o primeiro tempo não saiu do 0 a 0. A gente errou, né? Faltou a finalização final. Pecamos na nossa... Acho que o campo também, o campo não ajuda, né? O Náutico voltou do intervalo pressionando, mas César defendeu. Carlos Henrique, que entrou no segundo tempo, chegou livre pela esquerda, mas só balançou a rede por fora. Belusso também perdeu esta oportunidade incrível na cara do gol. Mesmo com a zaga do Náutico perdida, o Londrina errava nas finalizações. A gente não pode falar que não teve oportunidade no segundo tempo para ganhar o jogo, porque não pode desperdiçar a chance que nós desperdiçamos ali. Ficou parecendo, inclusive, treinamento de ataque contra a defesa em vários momentos, até com superioridade numérica. 3 contra 2, 3 contra 1, chegou um momento e ficou 3 contra 1. Então, faltou o último passe, a precisão. E eu entendo que a gente sofreu um pouco mais no jogo hoje com o lado criativo. Londrina, na sua casa, teve um pouco mais de poste de bola, criou algumas situações, mas nós também soubemos responder bem. O momento que os goleiros trabalharam também foi qualidade dos goleiros. E faltou um pouquinho mais, principalmente da nossa parte, um capricho melhor da hora de finalizar. A torcida se pergunta, será que o Londrina vai conseguir se recuperar nos próximos dois jogos, que serão fora de casa? Entre os adversários estão o América Mineiro e o Guarani, que disputam a liderança da Série B do Brasileiro. Jogos mais difíceis, com time maiores, ele joga bem. O Londrina ganha fora de casa, porque ele joga melhor fora de casa que em casa. Dentro de casa, eu acho que deve ter alguma coisa enterrada aqui no estádio, não é possível. Vamos lá, Tubarão, vamos subir. Vamos lá, Tubarão.